Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Cleber. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Belo Horizonte e faço engenharia aqui. Nós estamos encerrando hoje uma semana muito produtiva de trabalho que nos deixou muito felizes. Foi muito importante para nós, para o nosso grupo de pesquisa e para a nossa faculdade e para a cidade de Limeira, saber que nós temos condições de sediar um evento desse porte e contribuir ainda mais para o desenvolvimento da ciência do Brasil. Pessoa personal é você fazer de uma forma mais eficiente algumas tarefas do dia a dia. Então tem vários exemplos na nossa vida de pessoa personal. Por exemplo, quando você está no trânsito e quer saber como de um lugar para o outro, a pesquisa personal vai mostrar você o melhor caminho. Por causa das empresas, por exemplo, a pesquisa personal pode ajudar elas a melhorar a qualidade do produto delas e reduzir o custo de produção. A ciência é investimento e o que ela retorna é muito. Existe um estudo que para cada real que você coloque ciência, você tem um retorno de 40 vezes. Então, esse é o primeiro evento que acontece na FCA, que é bem forte de média para grande, como o professor Marcelo falou. E ele tem uma importância muito grande para a FCA e para os estudantes que estão dentro da FCA, poder participar, ter um grafo muito grande, um evento de esporte dentro da própria FCA. Para os grupos de pesquisas nossos da FCA, isso é de uma valia muito grande, porque o contato que eles passam a ter, esse reconhecimento da comunidade de pesquisa operacional, de vir até o nosso campus e conhecer o trabalho que eles fazem. Para nós, a unidade, é uma chance muito grande de mostrar a FCA, a Unicamp FCA em Mineira, para a comunidade de pesquisa operacional no país todo. Eu gostei muito do evento e queria começar por agradecer o convite. Foi uma honra estar aqui. Foi um congresso muito, muito interessante, com apresentações interessantíssimas, muito variadas e tudo muito bem organizado. E também fiquei a saber que era o primeiro congresso internacional aqui da Unicamp FCA em Mineira, por isso é, de facto, uma honra ter participado neste congresso. E é mais um, muito bem sucedido congresso do Sobrado.